Top 5 Os Cães Que Mais Vivem Quinto lugar, Poodle Todos os Poodles e misturas de Poodles têm uma expectativa de vida longa E dentre todos, os Poodles de brinquedo têm a mais longa ainda Quarto lugar, Chihuahua Essa é a menor raça de cachorro e também uma das que mais vivem Principalmente porque não são propensos a quaisquer doenças, seja genética ou grave Terceiro lugar, Cão Cantor da Nova Guiné Esse é o cão mais raro do mundo e o mais primitivo que existe hoje É conhecido por seu uivo cantante e pode viver até 18 anos em cativeiro Segundo lugar, Cão de Gado Australiano Esse cão é um fenômeno em durabilidade Se comparado a outros cães do seu tamanho O cão mais velho que já viveu foi dessa raça, chamado Blue Alcançou 29 anos e morreu em 1939 Primeiro lugar, Cachorro Caramelo É cientificamente provado que os SRDs vivem mais que as raças com pedigree Serem o resultado de gerações de cruzamentos diferentes E essa diversidade genética os torna menos propensos a doenças Principalmente as hereditárias, portanto os cães com mais durabilidade que existem